O mundo dos mortos. Um mundo de desespero, miséria e escuridão. No entanto, agora, um pequeno feixe de luz consegue penetrar nesse negro reino. Com a armadura de gêmeos que Cânon enviou. Todas as armaduras dos Cavaleiros de Ouro estão diante do Muro das Lamentações. E agora, todos os Cavaleiros de Ouro que haviam perdido suas vidas em batalha foram ressuscitados para salvar a deusa Atena de toda a ruína. A Ioros está posicionando sua flecha. Seiya, Shun. Vocês devem partir agora. O Cosmo Combinado de todos os Cavaleiros de Ouro aqui estará na flecha que Ioros lançará. A flecha carregará o poder do Sol para o seu alvo. O Muro de Lamentações será destruído. Mas... A Onda de Choque, criada pelo Impacto... Irá exterminar todos nós. Mas, Mestre Ancião... Sua tarefa... É entregar a armadura de Atena. As suas armaduras... Possuem um sangue sagrado. Vocês são os únicos que podem passar... Para os Elíseos. É o único jeito... De finalmente colocar um fim nessas guerras recorrentes com Hades. Fiquem bem atentos. Sejam rápidos agora. Vamos. Vocês já sabem o que tem que fazer. Está bem, Doku. Eu prometo. Chegaremos aos Campos Elíseos. Adeus. Adeus, bravos guerreiros. Adeus. Cavaleiros de ouro! Parem! Você! Eu não acredito menos! O que é isso? O que vocês estão fazendo com o Muro das Lamentações? Saiam do meu caminho! Quem vai me obrigar? Você não vai conseguir passar por nós. É hora de levar ao máximo. Tolo. Nenhum Cavaleiro de Bronze me encara. Lutem. Marionete, cobre! Não acredito. Vocês querem mesmo derrubar o Muro das Lamentações? Não há limite para sua estupidez. Depois de eu acabar com vocês... Tudo o que eu mais quero na vida é ver vocês espalharem. Essa é a batalha final dos Cavaleiros de Ouro. Você não vai interferir! Meteoro! Deberga-me! Isso eu sou pequeno. Cometa! Deberga-me! Assim que eu controlar vocês, não passarão de simples marionetes. Então eu farei vocês dançarem para suas mortes. Estou absolutamente impressionado que chegou tão longe. Estou mesmo. Mas contra mim, um Cavaleiro de Bronze não é nada. Deixe a batalha. Quem puder elevar o seu corpo ao máximo. Eu não estou nem aí. Se você se acha superior, desista logo. Está na hora de enforcar você com meus fios. Não vai conseguir. Você não vai deter os Cavaleiros de Ouro. Mas é só isso. Meteoro! Como vocês são todos. E mero Cavaleiro de Bronze. Boa! Meteoro! E pega azul! Local certo! Vencedor! Volte para o mundo dos mortos de vez! Ainda não usei todo o meu poder. Vencedor! Aqui vou eu. Por amor. Por justiça na Terra. Com todo o meu corpo e com toda a minha alma. Que esse dourado cosmo queime. Que haja muita luz em toda a escurrão. O que é esse barulho? Protejam-se! Olha só o muro. Tem um buraco enorme nele. É... Algum tipo de... Hiperdimensão. Seiya! Shun! Os Cavaleiros de Ouro. Eles se foram. Sim. E eles... Deixaram... Tudo pra nós. Amor, justiça, tudo. Os Cavaleiros de Ouro... deram suas vidas pra abrir o caminho pra nós. Seu sacrifício não será em vão. Vamos lá! Seiya! Olhe aquela luz. Aquela luz deve ser... Campos Elíseos. A Saori... Seguiu a alma de Hades até lá. Ela está... Esperando a armadura de Atena. Decidam. Eu estou nessa. Não passarão. Vermes como vocês... Nunca conseguirão entrar nos Campos Elíseos. Minus! Shiryu! Yoga! Esqueçam o Minus! Saltem agora! Não, não. Se nós pularmos também... Seremos alvos extremamente fáceis. Alguns de nós precisam ficar... E enfrentar Minus. Enquanto o resto vai indo na frente. Será que entendi bem? Você quer me enfrentar? Aproveitem pra descansar agora. Não vão conseguir fazer isso por muito tempo. Estou preparado pra morrer. Seu verme! Por acaso você pensa que pode me derrotar? Lutem! Desista logo! Cambada de pagãos! Eu não permitirei que perturbem mais Hades! Agora vocês sentirão toda a fúria do Griffon! Minus! Pode ficar irritado se quiser. Não vai mudar nada. Entenda uma coisa. Muito sangue já foi derramado nessa guerra. Então de fato chegou a hora de eliminar todos vocês. Dragão! Vou começar por você. Arrancando seus membros! Nós temos que evitar aqueles feios. Isso é o suficiente. Isso é o suficiente. Dragão! Dragão! Eu não acredito no que estou vendo. Um ataque direto deve ser muito interessante. Por far isso a minha vontade. Dragão! Acho que não. Desista logo! Não vou cair nessa. Sei, Exum já fora. Tá na hora. De terminar com isso de uma vez. Você estava tentando me enrolar. Como ousa me enganar? Dragão! Se quiser passar daqui, vai ter que me matar. Mestre, olha pra mim. Tudo que me ensinou está esculpido no fundo da minha alma. Nenhum dos juízes do Inferno pode me derrotar. Agora, dança até seu fim. Dragão! Sua guarda está aberta. Olhará do dragão! Nocaute! Vencedor! Ninguém pode suportar meus poderosos punhos e escudos. Uma mancha no nome dos dragões. Vão! Agora! Minus! Eu já disse isso. Vocês nunca conseguirão chegar ao Elysius. O quê? Minha sobrepeliz está se esgotando. Por quê? Minus se foi. Não sobrou nem rastro dele. Esse... Esse é um lugar realmente assustador. O sangue de Atena em nossas armaduras permitiu que chegássemos até aqui. Yoga, vamos! Vamos alcançar o Seiya e o Shun. Muito bem. Vamos logo. Vamos! Aos Elysius! Aos Elysius. Então vamos lá. Aos Elysius. Aos Elysius. Aos Elysius. Então vamos lá. O Mundo dos Mortos, um mundo de desespero, miséria e escolha. O Mundo dos Mortos, um mundo de desespero. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vocês nunca conseguirão chegar ao Elysius